PIX REACT PIX REACT você manda 20 reais e o vídeo que você quer que a gente reaja e a gente reage é simples o jeito que funciona você manda aí pro podcast biogrado.gmail.com é esse e-mail que tá passando aqui embaixo, nossa chave PIX manda então, manda o link ou o título do vídeo que já é o suficiente pra gente armar aqui uma bela reação pra você aí que gosta de biogrado. Hoje patrocinado por Guibas Fernandes, hein Guibas? Valeu Guibas Fernandes. É isso, Guilherme Alves Guibas Fernandes mandou e disse o seguinte ó, quero um PIX musical da música 180 da GR6 Explode GR6 Explode desconheço Guibas, é Pagode? Não conheço também eu até confundi com Oficina G3 até falei, olha, conteúdo gospel fazia tempo que não ia falar dessa banda GR6 Explode é o nome, né? Os melhores lançamentos de funk 2023 aqui você encontra os melhores lançamentos de funk da GR6 com os maiores hits do momento Boa E Lucas, o... tem um Alok nessa música, né? que eu pude ver É mesmo? É a do fogo? Aí vai ser rápida a reação Foi, é o fogo Ok Não, porque se fosse só reagir a letra do Alok é rápido, mas a música demora às vezes demora dias, né? Mas não fez... Mas não repete? Então Se for, ferrou Seguinte Aí ele tá dizendo que ele tá contribuindo, Lucas porque ele aprendeu muito sobre basquete e rende um cascalho aí nas bets, né? E mandou um Vivo Santos Vivo Santos Salve o peixe É o peixe É isso Vamos lá? Vamos reagir aí Cara, o que você tá querendo com a gente, hein? Me fala Pra você mandar um Alok que eu não... Não sei Alok é qualidade, né, Guibas? Ele é reconhecido como um dos melhores DJs É... Melhores DJs do país Famosos, né? Isso Ele é o DJ dos famosos DJ da Globo Ele mete drone, né? Ele é conhecido por ser um DJ que tem acesso a muito drone Ele é o David Guetta brasileiro? Pode ser Ele teve um show da virada aqui em Fortaleza e prometeram que ia ter fogos Um show de drones na virada, né? E não aconteceu, mas é porque não era ele que tava na hora no palco Aí ele entrou, tipo, duas da manhã E aí teve o show de drones Mas as pessoas já não ligavam tanto Porque já tava em 2024 já há muito tempo, né? Então ele foi prejudicado aí Pelo inimigo horário Ó, tem o Alok e tem outro DJ Porque acho que precisava de um DJ mesmo daí, né? Tem vários MCs, né? Não, mas tem um DJ também Tem o Alok Tem o DJ Vitor Porque precisava de um DJ Você já explicou, né, Guibas? Tem o DJ de pendrive e o DJ de scratch Eu imagino que o DJ Vitor seja o DJ mesmo Né? E aí, Lucas, tem o MC Hariel Que é famoso, conheço MC Max, não conheço Mas deve ser famoso também MC Davi, não conheço Tá no Big Brother MC Leozinho ZS Eu não sei se é aquele Leozinho da aldeia, né? Clássico MC de batalha Pode ser ele ou pode não ser Espero que seja, Guibas Eu ia ser bravo se fosse E MC Drica Eu acho que Não é Drica Barbosa Não, então eu acho que não é Drica Barbosa Que é a que eu conheço Mas imagino que deve ser famosa Eu acho que Drica da Barbosa Não tem esse tanto de litro É, não tem C É só o K, eu acho Mas tem outra coisa, né, Lucas? Se foi convidado pra fazer Explode 6 GR Não lembro o nome inteiro agora GR6 Explode Tá ali, ó Só olhar o nome É, se foi convidado pra GR6 Explode É rapado Entendeu? GR6 Explode Vinha fazer coisa E, ó 27 milhões de visualizações Porra Bravo, hein Então, assim Bravo Elite Elite alguma coisa, né Então vamos lá Não, tô fazendo a apresentação Pra as pessoas que chegarem aqui Mas pelo que eu conheço do Alok Que vai ter muito espaço aí Pra apresentação durante a canção dele Mas tem muita gente junto, né Lucas, quando é assim Uma grande galera Aí você pode encarar aí como Quem for melhor Batalha Segundo, né Batalha Não precisa meter, tipo Quando é dueto, né Mas aqui é tipo Vamos ver Eu sinto Eu falo o que eu sinto, tá Givas Se eu sentir que tá tendo um X1 Eu falo Esse é o meu medo, velho Esse é o meu medo Você falar o que você sabe Pô, parece que é assunto sério e mau Luísa Brunet Luísa Brunet Que isso, velho Ele falou pra mim Você é um lixo tão grande Que nem família você tem Ah, Bel Você começou falando mal do Alok, velho Ele tá aí, ó Vamos na casa Não falei nada, velho Vamos ver o que eu não Falou mal Que cê covarde Bater não faz parte Perder o respeito Sai fora, acabou Meu sogro já me avisou Que a filha dele nunca apanhou Então fica à vontade Reloé, checkmate Que impere o respeito Então faz um favor Mulher não é saco de pancada Então mano, cê pega a visão Tá com raiva, sai fora de casa A grande nunca foi solução As mentiras atrapalham Paciência e fica firmão Essas brisas de tapa na cara Começou com simples palavras Deixa a gata viver Você queria suar Vai ser feliz Sempre o que quis Cê largou a gatona Vai ter que aturar Deixa a gata viver Você queria suar Vai ser feliz Sempre o que quis Cê largou a gatona Vai ter que aturar Ela não é objeto de ninguém Ninguém mata no seu coração Ela não é objeto de ninguém Ninguém mata, ninguém mata Eu sou a violência física Mas a violência psicológica Eu acho que é muito doido De conviver com esse tipo de violência Ontem à noite foi chute Foi soco Foi choro pela casa toda Entre lesões e escoriações Eu não vejo motivo Pra tanta humilhação Eu da minha posição Não desejo isso aqui Pra nenhuma pessoa Quanto rancor eu guardei Por ter que acompanhar Essa situação Vi meu herói se tornando um vilão Vi minha coroa jogada no chão Cena de filme Não traz a imagem Daquela lembrança no meu coração Enchi a cara Parecia uma boa ideia Mas de recordação Só me deixou mágoa, né? De quantos vizinhos Assistindo na plateia A tradição dizia Pra ninguém me ter a colher Mas isso salva uma mulher Vixe menos seu rosto Cicatrizes pelo corpo Marcas que esse falso amor te trouxe É de chover no seu rosto Cicatrizes pelo corpo Marcas que esse falso amor te trouxe O tempo te trouxe o melhor Mas nem sempre foi bem assim Vida sofrida na mão de alguém Que dizia te fazer feliz Vestígios Tacos de vidros Gritos Sobre perigo Cansou de ser submetida Relacionamento abusivo Traumas que ela carregou Matou no peito e se empoderou Mostrou que a vida pode ser melhor Depois que ela se libertou Foram quatro, cinco meses Que ela esteve feliz Mas com os doze homens dele Que ela se viu Onde está toda mudada Nem sai de dentro de casa Se ele está mancada Ela que sai comeada Sem perder as paradas Se apareceu um rosto Caiu da escada Sei que é difícil falar Mas não pode secar lá Não Ela não é objeto de ninguém Ninguém mata no seu coração Ela não é objeto de ninguém A conta do SPR Começa com as violações verbais Morais, psicológicas Gratimonial, sexual E por isso Física e o feminicídio Me bolar duas caras Vê se parar Me tratava bem Agora me maltrata Foi um dos maiores Dos erros Vê se parar A culpa não é minha Se você é canalha No começo era bom Muitas flores Se fazia de bom Agora me traz dores Não quero mais sofrer Vou viver De todas as formas Me fortalecer Vê se ver no seu rosto Cicatrizes pelo corpo Marcas que esse falso amor Te trouxe É triste Vê no seu rosto Cicatrizes pelo corpo Marcas que esse falso amor Te trouxe Marcas que esse falso amor Te trouxe É triste É triste É triste O mundo ainda é um lugar perigoso Para as mulheres Não somente por aqueles Que covardemente praticam a violência Mas por aqueles que observam E deixam o mal acontecer Se você tem consciência sobre isso Ficar em silêncio já não é mais um erro É uma escolha Pesadíssimo hein Guibas Pesadíssimo E velho Esperava outra coisa Totalmente outra coisa Tipo explode 180 Nunca ia ligar a ideia Que 180 é um número Para fazer a denúncia Valeu GR6 Contra a mulher Imagino que muita gente também Né Lucas Deve ter ido esperando uma coisa Quando foi lançado E tomou essa Tira o áudio E deixei passar nele Tem quase um minuto de vídeo Guibas Velho Assim a gente não tem Teve esse Caramba A gente não tem assim O lugar de fala A gente não tem muito também Assim O que acrescentar da melhor maneira Não vou ter a pretensão de dizer Palavras de sabedoria sobre o assunto Mas tem um verso Não sei qual dos MCs Manda Da parada Que é muito enraizado Na nossa cultura De marido e mulher Ninguém mete a colher Velho São Dos maiores absurdos Possíveis Aí não Você tem que ver o contexto Não tem contexto nenhum É covardia Violência 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 E violência contra a mulher É super covardia E muitas vezes Acaba do pior jeito possível As estatísticas estão aí As pessoas mais próximas São aquelas que cometem Os piores tipos de crimes Crimes passionais Que levam esse nome Porque Enfim Remetem A sentimentos intensos Estão no topo De várias das estatísticas De homicídio E Como A mensagem Do 180 Central da música Por muito tempo Fica passando Dá a entender Que não seja mais um cuzão De fazer esse tipo de coisa Mas não é bem isso Não é só você não fazer É você não permitir Que aconteça Você não Não passar por você Qualquer tipo de responsabilidade Não Não se omitir Se você tiver qualquer tipo De De conhecimento sobre o assunto Acho que é muito importante Que isso Entre Nas próximas gerações Que absorvam isso Que é não permitir Não só que você faça isso Que acho que a nossa geração Já está Mais à frente Da geração passada Mas ainda falta Esse passo mais Parar de ouvir Esse tipo de Não mete a colher Parar de ouvir Esse Deixa eles resolverem lá Eles que resolvam Isso aí é assunto de casa É errado Me intrometer E Guibas Muitas vezes Fica a impressão De que De que A pessoa pode ter a impressão Que o melhor É você não Se afastar Sabe Desse casal Ah vou me afastar Porque esse casal É problema Não sei o que Você acaba isolando Ainda mais Aquela sua amiga Aquela sua conhecida Aquela sua parente E ela Vai estar ainda mais Nessa armadilha Então é Uma mensagem Que eu realmente não esperava Nesse react aqui Estava pronto a falar mal Da Loki A qualquer situação Estava sempre pronto A falar mal Da Loki Mas é isso Ó Visão Acho que Uma coisa interessante Que ele mostra Claro né Existe uma A mulher pobre Ela está muito Suscetível A uma série de Uma série de Preconceitos De dominações Na nossa hierarquia social Claro que Ela é a mais vulnerável Nesse tipo de crime também O feminicídio Mas eu acho que o clipe Inclusive mostra Com a personagem Da Luisa Brunet Inclusive Na alta classe E ela também Tendo essa Essa Também sendo afrontada Por esse mal Porque é uma questão De gênero Acho que é uma questão Que mesmo a hierarquia De classe Não consegue fazer Escapar Mesmo Mesmo Num país Claro que é Ultracapitalista Que as ricas As pessoas ricas Têm uma vida muito boa As mulheres ricas Elas também ocupam Na hierarquia social Dentro do machismo Uma posição De vulnerabilidade Acho que isso É uma coisa interessante Que mostra no personagem Da Luisa Brunet Que é bem central também Nessa trama Claro que Nós vemos num país Em que as mulheres Pobres são Nessa escala Elas são Maioria E elas são Elas estão sujeitas A uma ampla gama De Muitas delas Negras ainda Tem preconceito racial Tem preconceito de classe E Preconceito de gênero Então acho que é uma É um mal que assola A sociedade De maneira Horizontal Acho que dá pra dizer assim Sabe É uma É uma Uma ideia interessante também Que você vá pra um canal De funk Sei lá Achei de funk A ideia Mete um clipe desse Pesadíssimo Essa parte é foda É foda O clipe todo é muito foda Batendo assim Quando tira a criança De perto Coisas assim Enfim Tem vários momentos Bem terríveis Nesse clipe aí E Os terríveis assim Imagino que a experiência De quem tá assistindo É É meio que essa Acho que a gente passou Uma experiência bem real Você chega aqui Vamos lá Vamos lá Vamos dar risada Aqui das caras Se fosse só o Alok Com esse bigode O tempo todo Ele tá falando horrores dele Dá pra falar bastante Achei que o Ariel Mandou Barras ali Foi o segundo Achei que ele Foi bem denso Mas assim Acho que a imagem A mensagem é mais A imagem central Sabe Acho que até Essa expectativa E a quebra da expectativa Ela é até mais forte Assim como ideia Do que a própria A própria ação do clipe Em si A própria Que o clipe faz E pô 980 Acho que as pessoas Vão se lembrar Do número Acho que é uma divulgação Importante Pô Muito Salutar aí Agradecer ao Guibas Fernandes Que nos deu a Oportunidade de reagir A esse vídeo Inesperado Devo dizer assim O tema não é inesperado A gente até já falou Não exatamente De violência contra a mulher Mas de outras questões sociais Aqui Então não é inesperado Falar de questões sociais Mas o desenho da coisa O jeito que começou E pra onde a gente chegou Me pegou de surpresa E é uma surpresa legal Agradecer ao Guibas Fernandes Imagino que mais gente Também que vai vir aqui Assistir a gente Também pode ser tomada Desse É sobre isso Falar das barras da Drica Viu Guibas Muitas vezes Assim Nas conversas E tal Chega nisso De culpabilizar a mulher Porra Como é que Se meteu com um cara Desse A real é que Muitas vezes Não dá pra saber Muitas vezes Não dá pra saber Como ela disse No começo Bombom e Flores Acontece Nem todo mundo Vai namorar Seis, sete anos Com alguém Até casar E as vezes Até depois de Dez anos A pessoa pode se surpreender Nunca é culpa da vítima Nunca A pessoa nunca é responsável Por ter sofrido violência Sabe E as vezes Ela está envolta Uma T De tantos fatores Que ela não vai ser a pessoa Esse final da log Pega Por que precisava disso Não vou falar Pelo amor de Deus As vezes a pessoa É envolta Tantos fatores Que pô Pra quem está de fora É fácil dizer Ah, mas por que não denuncia Por que não sai de casa Não É mais complexo que isso E que a justiça brasileira Também esteja pronta Pra lidar com isso Tem a tipologia Do feminicídio Que é uma conquista recente Das mulheres E as delegacias Estejam mais prontas Pra receber esse tipo de O meu sentimento De quando eu era Adolescente Até hoje É que a parada Evoluiu muito Nesse sentido Que evoluiu muito As estatísticas De morte de mulheres Não respondem a isso É Mas talvez Até tenha mais estatística Agora Tem essa tipificação E Se aceite menos Socialmente Pelo menos Eu não Não se fala mais De crime passional Impunemente Quando falam isso Já existe uma crítica Já tem esse debate De fato A gente cresceu Ouvindo essa expressão Na crime passional Ó Esse foi um crime passional Acho que é Bem salutar Esse debate E que ele vá Em todas as vertentes Inclusive No funk Então Um salve aí Pro Explode GR6 Valeu galera Obrigado aí Guibas Fernandes Manda aí o vídeo Que você quer que a gente reage Reações honestas Aqui no Café Belgrado Tchau 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 Tchau